Música 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 Você escreve a música? Ah? Você escreve a música e a música? Não, se espalha forse as botas. Ah, se espalha tanto. Hanno espalhado as botas. Ah, sim, sim. Eh, poveri animais, troco. Não, mas agora que se... Agora... Queste são os estrangeiros que tem inverno, estão aqui e dormem lá. Estão ficando para comer. Dove? No mar. Sim, eu quero comer. Um ano foram andados em um lagueto a pescar. Eram todos lá. A Vedece. Comentador da moça, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.